Música A Universidade Católica Dom Bosco há 20 anos realiza o projeto de extensão ecoterapia e agora com o apoio do Comando Militar do Oeste avança para uma nova fase, a do esporte adaptado atendendo crianças e adolescentes de instituições parceiras. As sessões são realizadas uma vez por semana. É uma iniciação esportiva visando o esporte adaptado para equestre ou as modalidades tradicionais da equitação. Então a gente fez essa parceria, o exército tem nos dado esse apoio dentro do Força no Esporte, que é um projeto que o exército tem e possivelmente futuramente a gente vai estar trabalhando também dentro do projeto do João do Pulo. A primeira fase é a hipoterapia. Com o auxílio de professores e acadêmicos, eles conquistam mais confiança, melhoram o desenvolvimento, o equilíbrio e a interação. E os bons resultados já aparecem logo nas primeiras sessões, como é o caso desses dois garotos com autismo leve. Eu estou achando ótimo vir trazer ele, as meninas são atenciosas aqui com ele e tudo. E eu só tenho a agradecer e eu acredito e confio que vai ter só mais evolução. Tudo que ele está fazendo já está mais com segurança, firmeza, tudo que ele está fazendo, até assim, conversar, em agir, está bem mais tranquilo. Fiquei muito feliz com a evolução, que mesmo que o tempo tenha sido curto, a evolução foi grande, do contato que o meu paciente teve com o cavalo hoje mais cedo e com outro paciente. E mesmo a parte técnica do hipismo dele, ele tem a postura ótima, ótima para uma criança que nunca teve contato com isso. E a gente acha que ele pode ter futuro aí no esporte, se ele tiver essa vontade. A filha de dona Rosilaine Duarte, a Ingrid, ela nasceu com artrogripose, articulação curva na musculatura das mãos e dos pés. Com as terapias convencionais e também há três anos na ecoterapia, hoje a realidade é bem diferente. Ela tinha o pezinho torto congênito e as mãozinhas meias atrofiadas e com o tratamento, a fisioterapia, a TO, e que ela vem fazendo acompanhamento desde pequenininha e a ecoterapia ajuda. As áreas psicomotoras, de uma maneira geral, estimulação neurológica, a gente o tempo todo vai estar trabalhando. A gente sabe já todos os benefícios de uma prática esportiva e quando ele é aliado ao cavalo, a convivência com o animal. Também a gente ainda tem mais benefícios ainda nessa troca afetiva, na relação. Enquanto os pacientes ganham mais qualidade de vida a cada terapia, acadêmicos que integram o projeto aprendem de maneira prática. Agrega muito para mim estar aqui, para a minha formação, que eu consigo ter uma visão multidisciplinar da minha profissão, envolvendo com a medicina veterinária, com a psicologia que a gente tem aqui também. Como veterinária, eu tenho que cuidar da parte do animal, mas também cuidar da parte da pessoa que está montando, conduzindo esse animal. E se por acaso esse animal apresentar algum tipo de agressividade, a gente como estudante de medicina veterinária tem que dar todo um suporte para essa pessoa que está em cima e também auxiliando ela no que fazer, como descer, como guiar o animal. Legenda Adriana Zanotto